Olá, eu estou aqui no Tibá, no Instituto Referência de Arquitetura no Brasil. Foi fundada há mais de 30 anos pelo Johan, o autor do livro Manual do Arquiteto Descalço. E foi muito emocionante passar a tarde toda com ele, conversando, entendendo um pouco mais de arquitetura. E olha só o que ele falou pra gente. O que é a bioarquitetura? Como eu falei, é igual como sempre era a arquitetura, usar material local de construção, ligado à temperatura local, condições de temperatura, seja fria, seja muito calor. Então, os materiais que tem disponível no clima e também, não esqueça, a moda de viver, os hábitos da gente que vão ocupar esses espaços. Essas são essas três coisas. Clima, materiais e moda de viver. E por que que a maioria das pessoas não vivem assim? Ah, porque se você vive desta maneira, você não gasta muito dinheiro. E então, nem interessa das outras, não? De dizer que sua casa é uma merda, não? E então, melhor, não? De fazer, eu vou fazer a casa para você, não? E aí, não. Você vai forçar. Como eu falei, não? Que marketing é uma maneira para fazer a gente gastar dinheiro que não tem, para fazer coisas, para comprar coisas que elas não precisam e para impressionar gente que elas não gostam. Então, acho muito bem definido assim. Como arquiteto, você pode brincar com as relações. Eu uso brincar para trabalhar, não? Assim, não? Pode brincar assim, para criar emoções em seu cliente, não? Você pode fazer, não? O cara entra no corredor, anda assim, não? E dá a volta e aqui tem uma janela grande e atrás um cerejeiro todo com flores e tudo. Oh, tem outra parede aqui que é tudo de vidro com aquário atrás, não? E passa lá e surpresas, não? Não, surpresas da escada também, não? Que você suba a escada, não? E no meio tem uma voltinha e de novo você tem uma vista fora, não? Incluir surpresas. Isso não é bioarquitetura, mas é arquitetura, assim. É. E aí Vocênissece umкое?